O Iraque teve uma segunda-feira de violência com ataques na capital e no norte do país. Pelo menos 58 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. O aumento dos atentados nos últimos dias traz temores sobre o ressurgimento do conflito entre sunitas e xiitas. Em Bagdá, duas explosões de carros-bombas perto de uma concessionária de automóveis deixaram dezenas de veículos destruídos. O atentado aconteceu nas imediações do estádio Shaab, onde a seleção de futebol iraquiana enfrentava no momento a equipe da Liberin, amistoso. Em dois meses, os ataques fizeram mais de mil mortos, de acordo com o balanço da FP, baseado nas informações de fontes médicas e de segurança. Nesta segunda-feira, o país foi abalado por 19 ataques, sendo pelo menos 10 deles a bomba. Até o momento, nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelos ataques.